A pedidos, hoje aqui no canal Marco Júnior Orquídeas eu vou falar para você que me assiste sobre o cultivo e plantio de orquídeas no carvão. É uma pergunta que muitas pessoas me fazem, eu repito isso muitas vezes respondendo o porquê dessa questão e hoje vou deixar gravado em vídeo para que minha resposta atinja um público maior e todo mundo entenda um pouquinho do que eu, Marco Júnior, penso sobre isso. Se esse assunto te interessa eu espero que você fique no vídeo e no decorrer dele se você se sentir à vontade se gostar do que eu vi aqui, do conteúdo que tem aqui no canal, eu peço que você se inscreva e também no momento que você achar oportuno você deixa o seu like e um comentário também porque eu vou falar muito, mas quero ler depois o que você pensa de tudo isso. Esse é um vídeo opinativo onde eu coloco aqui para você aquilo que eu realmente penso e espero que você possa me responder também, combinado? Então vamos para o vídeo. Antes de qualquer coisa eu quero ficar muito à vontade como eu sempre fico bastante à vontade em todos os meus vídeos aqui no canal Marco Júnior Orquídeas por isso hoje eu posicionei a câmera mais afastada de mim para que você veja mais ao meu redor o que tem por aqui tem chifre de veado, tem orquídeas plantadas em cachepô, tem algumas aqui nas árvores tudo isso para te mostrar muita coisa e te enriqueça em conteúdo sobre cultivo de orquídeas aqui ao meu lado eu separei algumas coisas já para mostrar e responder o porquê de eu não usar carvão para plantar minhas orquídeas, somente carvão e também do porquê de em mais de 650 vídeos aqui no canal Marco Júnior Orquídeas não tem nenhum vídeo, nenhum sequer, te mostrando o cultivo de orquídeas em carvão ou te ensinando a plantar, vou te dizer o porquê a partir de agora, muita atenção, olha só sempre que alguém for falar para você sobre o cultivo de orquídeas uma dica que eu te dou é, procure ver o cultivo dessa pessoa quando alguém quer me ensinar sobre qualquer coisa eu procuro ver o que essa pessoa já aprendeu antes de me passar qualquer conteúdo sobre aquilo quero entender sobre carro, então vou perguntar para essa pessoa que está querendo me ensinar sobre o que ela sabe, qual carro que ela tem, qual é o estudo que ela fez para aquilo ali se eu quiser saber sobre dentes, eu vou procurar um bom dentista se eu quiser saber sobre carne, eu vou procurar saber com um açougueiro alguém que entenda muito sobre esse assunto e com orquídeas não é diferente então primeiro de tudo eu quero te mostrar essa linda floração de orquídea aqui no meu orquidário hoje olha só que incrível, essa planta eu já mostrei no meu Instagram estou mostrando para você aqui novamente e vou fazer o seguinte eu não vou te dizer o nome dela aqui em vídeo eu vou deixar o nome dessa planta em comentário fixado aqui no canal porque justamente eu quero que você faça isso procure ler os comentários que muitas pessoas vão deixar para você adquirir conhecimento, saber outras opiniões e também saber o cruzamento dessa planta quero ver você correndo atrás do conhecimento é linda não é? está hoje aqui no seu quarto dia de floração e olha só o tamanho, o tamanho a gente vê assim em comparação com o rosto então lado a lado do meu rosto você consegue ver que essa flor é grande mesmo e sempre que alguém te mostra uma flor de orquídea o que que automaticamente você vê? as folhas e onde ela está plantada aqui está num vaso plástico por exemplo essa planta eu mostrei lá no orquidário no sítio que ela estava em recuperação estava toda desidratada, veja só você sem folha aqui no bubo traseiro, os bubos todos enrugados, olha só e aí que a nova frente de brotação veio assim gordinha com bastante nutrição espata verde de floração e isso é uma característica de algumas, nem todas as plantas nem todas as orquídeas vão florescer com espata seca ou espata verde então nunca corte e aí até que a gente chega na floração por que que tem essa floração tão grande, tão abundante aqui? porque essa planta conseguiu se nutrir, crescer, se desenvolver e agora está florida perceba toda essa introdução até a gente chegar no momento de falar do carvão, ok? não estou enchendo linguiça no vídeo estou te mostrando um passo a passo para que você entenda porque cultivo de orquídeas é assim você não vai aprender a cultivar orquídeas em um vídeo e você não vai aprender a cultivar orquídea na sua primeira orquídea provavelmente a sua primeira orquídea até vá morrer mas você vai ser persistente e continuar cultivando está plantada aqui num vaso plástico agora vou deixar aqui e vou aqui atrás no pé de abuticaba pegar uma planta que está aqui pendurada para te mostrar também me acompanhe olha só que incrível essa floração aqui preste atenção nessa flor vou falar de todo esse conjunto mas preste atenção e ame essa flor que eu estou te mostrando linda, não é? assim como a anterior eu vou fazer com essa também só vou te mostrar o cruzamento te falar quem é essa planta quando você ler o comentário então fique no vídeo e veja os comentários também essa planta aqui está plantada num cachepô lindo maravilhoso, não é? fizemos o plantio dela em vídeo ela estava plantada na palha de coco só indo para trás no cultivo não ia bem de jeito nenhum replantei aqui na madeira com esfagno olha, por baixo das raízes para que ela possa enraizar e ela já respondeu a isso florescendo lindamente aqui vegetal que estava ruim vegetal que estava só indo para trás mesmo e olha só que incrível essa folha aqui adquiriu sozinha esse fungo isso daqui nessa folha é um fungo provocado por talvez algum inseto que picou deixou uma ferida aberta e nos momentos de rega isso começa a apodrecer pequenininho vai crescendo se tornando uma mancha e então tudo se prolifera eu vou vir aqui cortar essa planta? não eu vou deixar essa folha cair sozinha porque isso aqui é igual eu e você se a gente cai de bicicleta e rala o braço todo nós vamos para o pronto-socorro o médico vai cortar nosso braço? não vai dar tempo para a gente recuperar vai nascer uma casquinha vai cicatrizar com essa planta é a mesma coisa vai cair e automaticamente o bulbo aqui vai dar o jeito dele de cicatrizar você não tem que se preocupar quer cortar? você até pode mas é uma planta que já está com um pequeno sofrimento você vai causar um maior fazendo ela perder todo vegetal vai se nutrir de toda a nutrição que existe nessa folha até que ela caia gostou dessa longa introdução até aqui? pois é isso é para te mostrar o que? calma que eu vou vir sozinho te falar vou guardar essa planta novamente aqui no meu orquidário eu estou cercado por orquídeas epífitas o que isso quer dizer? que elas naturalmente nascem e crescem em árvores lá na natureza elas não são parasitas que vão sugar a nutrição daquela árvore qualquer nutriente que existe ali e faça a árvore morrer elas apenas crescem e se desenvolvem em cima de outras plantas ok? com o passar do tempo tudo isso foi virando muito comercial antes as pessoas iam no mato e pegavam as orquídeas hoje as pessoas compram e tudo aquilo que se torna comercial tem que se tornar padrão de alta produção um orquidário que vende mil plantas no mês 10 mil plantas no mês 30 mil plantas no mês precisa tornar isso fácil para transporte para cultivo e para cuidado geral seja até chegar em você ou seja depois que você compra e continue cuidando na sua casa para isso há muitos e muitos anos décadas foi criado o modo de cultivo em vaso plástico como eu mostrei aqui para você nessa primeira planta orquídea ela jamais vai nascer crescer e se desenvolver em vaso plástico lembra que ela é epífita e ela nasce na natureza lá nas árvores pois é não existe árvore de vaso plástico então ela não nasce lá ela vai nascer no tronco a gente já tirou uma planta da natureza há décadas atrás levou para um orquidário reproduziu e passou a cultivar em vaso plástico não foi? nós fizemos esse processo e a gente viu que deu super certo pronto aí tem acreditado time que está ganhando se mexe você decide eu não mexo então já temos uma boa opção para melhorar a nossa planta o que a gente pensou poxa se ela é epífita e na natureza ela cresce e se desenvolve nas árvores vou plantar ela de uma maneira que ela se sinta numa árvore vou plantar num tronco num toquinho numa árvore viva vou plantar num cachepô que é de madeira também e aí nós seres humanos temos a capacidade de fazer tudo ficar ainda melhor não é? assim como a gente consegue piorar tudo mas vamos priorizar o melhor cachepô pensamos também que é ótimo em vaso de barro porque ele não deixa sua planta ficar muito úmida quando está úmido não deixa ficar muito seca quando está seco não é justamente o contrário em tempo úmido fica mais úmido ainda em tempo seco fica mais seco ainda então a rega tem que ser mais frequente o cuidado tem que ser maior mas também dá super certo e quem gosta de um cultivo mais assim aventureiro e com um grado de dificuldade a mais cultiva em vaso plástico mas também é excelente então nós partimos para o substrato substrato que hoje no comércio existe pronto você vai na floricultura você vai no orquidário e você encontra isso pronto para o uso e o substrato tanto quanto o vaso o vegetal a floração chama bastante a atenção e é aí que entra a minha opinião no vídeo já que todo mundo pergunta porque quando ninguém me pergunta nada eu não respondo eu sou de uma opinião do seguinte se alguém te pede a sua opinião de se ninguém pediu sua opinião e você quer dar você é somente sem educação então como muita gente me pergunta aqui no canal pessoas que eu considero pessoas que estão comigo há bastante tempo ou que chegaram agora no canal e se fazem muito bem presente eu procuro responder e dar dica de cultivo que seja relevante eu não fico aqui no canal criando coisas para desviar o seu foco que é cultivar bem suas plantas para que elas fiquem vivas minha opinião nesse momento do vídeo após essa outra longa introdução é a seguinte quando alguém vem na minha casa me visitar eu adoro caminhar pelo meu quintal aqui eu mostro os cachepôs com orquídea enraizando mostro os meus platissérios os tipos de veado gigantes catleias e mais catleias em vaso plástico com substrato lindo e o que as pessoas me falam é nossa Marcos é tão bonito poxa que bacana que legal temos muitos vídeos aqui no canal sobre plantio de orquídeas onde eu sempre usei madeira substrato de brita macadâmia triturada chips de coco triturado esfagno triturado e isso é uma benção todo mundo já viu que dá certo aí vem alguém que me pergunta Marcos eu posso plantar no carvão Marcos por que você não planta no carvão o que que tem o cultivo do carvão você pode falar pra gente e eu sempre falo 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 e agora eu tô gravando um vídeo só pra isso pra ficar gravado aqui no canal e quando alguém me perguntar eu simplesmente mandar um link não precisar falar tudo isso novamente gente você que me assiste já abriu um saco de carvão qual foi a primeira coisa que aconteceu quando você abriu um saco de carvão tenho certeza que você estava fazendo um churrasco pra abrir um saco de carvão ok sujou suas mãos veio aquele pó na sua cara que você fez ai que horrível e correu pra lavar a mão minha opinião é feio é sujo remete a maltrato a mal cuidado desinteresse remete a tudo aquilo de pior que você puder fazer pra sua planta não é nem um pouco agradável tanto pra plantio quanto pra mostrar hoje eu estou aqui segurando esse vaso te mostrando essa floração de uma planta que eu consegui recuperar no meu orquidário você não vê carvão aqui dentro e se visse carvão eu tenho certeza que você iria achar feio Marcos é feio ok você já deu bastante evidência pra isso funciona? funciona já vi plantios em carvão em canais em vídeos em fotos de estrangeiros asiáticos em sua maioria plantando pra recuperar orquídea plantando para exposição fica jeitoso no vaso mas quando eu vejo eu só consigo achar horrível parece que a pessoa se preocupou bastante com a flor que está florida no momento de uma exposição mas esqueceu de todo o restante sabe por que que eu foco muito no restante? porque hoje essa planta está florida hoje é o quarto dia de floração dela lá pelo décimo dia de floração ela já vai estar bem sem cor sem perfume bem feinha não é sempre que você vai ver florida a sua orquídea você vai cultivar por longos meses anos no seu orquidário vegetal e quando em meio ao vegetal sobressair aquele monte de carvão você vai ter ciência de como que isso não é aprazível aos olhos Marcos é porque é barato eu não tenho muito dinheiro então o substrato que eu posso usar é esse já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino você o cultivo e o plantio de orquídea só na brita brita é isso tudo que está forrando o meu quintal aqui hoje esse meu orquidário em casa somente brita um saco de brita você vai comprar no material de construção por 5 reais da vinha 50 quilos de brita eu acho que se tiver muito caro além dos 5 reais vai ser 7 é bastante acessível acessível e a sua planta vai gostar e ainda assim nem é o que ela encontra na natureza para sobreviver lembrando que na natureza ela cresce nas árvores ela é epífita mas a gente já descobriu que isso é bom para a orquídea também e é um substrato inerte a pedra é um substrato inerte ela não vai acumular sais ela não vai acumular adubação para queimar a ponta das suas raízes ela não vai acumular água agora pega um simples pedaço de carvão e mergulha num balde com água veja quanto tempo ele vai demorar a secar vai ficar encharcado por um bom tempo e aí eu desafio você que quer cultivar suas orquídeas todas no carvão a manter um seu orquidário sem cobertura chovendo o mês de março todinho por exemplo o mês de dezembro com bastante chuva se você mora em região fria o que vai acontecer com as suas plantas isso vai ficar úmido isso vai reter mais umidade que o necessário e as suas plantas vão morrer e você vai correr para canal no youtube para grupo no facebook para instagram para orquidófilo vai encher orquidófilo grupos de pergunta minhas plantas estão morrendo o que eu posso fazer molhou demais o que que é então se você não quer ter esse problema faça como eu cultive as suas orquídeas de uma maneira mais natural não tenta inventar moda tudo aquilo que você fizer diferente do habitual de cultivo de orquidófilos que já cultivam anos antes de você vai dar errado tudo que eu mostro para você no meu canal hoje aqui marco de norquídeas que é nosso eu aprendi com amigos orquidófilos meus e visitando muitos orquidários quem aqui no canal não assistiu nossas playlists de visitas a orquidários e coleções ainda é maravilhoso ver tudo aquilo que as pessoas produzem em larga escala em qual orquidário que eu visitei e filmei você viu aquela bancada cheia de orquídea plantada em carvão nenhum qual orquidário que você visitou que tem lá mil plantas cinco mil dez mil plantas você viu aquele monte de carvão em plantio nenhum quantos orquidários você já viu orquidófilo que vai para a exposição que cuida de planta que pode te passar um conhecimento você já viu o cultivo em brita você já viu o cultivo em macadâmia em chips de coco triturado em esfagno triturado em outras castanhas e cascas quantos em muitos vídeos aqui no canal Marco Junior Orquídeas e com certeza presencialmente também em exposições em vendas em floriculturas é feito assim porque assim dá certo lembrando ainda que todos esses orquidários comerciais são estufas você lembra que eu tenho um orquidário lá no sítio e ele é coberto ou seja nunca chove nas minhas orquídeas tudo isso é para eu ter uma produção e essa produção poder ser escoada para venda um dia não é agora eu tenho vendas também no meu site www.marcojuniorquideas.com.br onde você pode acessar e ver lindas plantas que são cultivadas em substrato próprio para orquídea você vai cultivar suas orquídeas plantadas em vidro e água em hidropônia não você não vai porque a sua orquídea ela é epífrica ela não é aquática ela não é um peixe dá certo se você cultivar pode dar pode dar por uma semana pode dar por um mês pode dar por três meses mas você não vai ficar em uma orquídea só você vai querer ter 10 ter 30 ter 100 plantas e aí quando começar a morrer uma, duas, três você vai correr tentando salvar aquelas e todas as outras que poderiam estar bem vão morrer juntas e vai ser um atrapalho para o seu cultivo mas sempre que você tentar cultivar de uma maneira simples fácil que você dê conta de cuidar você vai ter felicidade no seu cultivo das suas plantas você não precisa de muito quer ver que você não precisa de muito olha só me acompanha indo aqui buscar esse cachepôzinho vem comigo um cachepô de peroba com uma casca de peroba dentro e um pouco de esfagno qual substrato tem aqui além da madeira nenhum a madeira é o substrato a orquídea é epífita ok olha só de pertinho esse enraizamento está conseguindo ver olha essa pontinha de raiz verde aqui ó que incrível que é tudo isso isso é uma maneira muito simples de você cultivar uma planta que é epífita uma planta que você não vai gastar substrato mora numa roça no interior tem acesso a madeireiras a madeira pode plantar e sucesso no seu cultivo quer inventar moda sinto muito você vai ser refém do comércio que existe para quem cultiva orquídeas sabe qual que é esse comércio é a venda de adubo é a venda de adubo é a venda de adubo a sua planta ela não vai enraizar e você vai comprar enraizador a sua planta ela não vai florescer e você vai comprar adubo de floração a sua planta ela não vai brotar e você vai comprar adubo de floração de brotação a sua planta não vai viver bem aí você vai comprar um adubo foliar porque vai fazer sua orquídea revigorar maravilhosa você vai comprar esse adubo vai comprar, 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 vai ter uma prateleira de adubo e suas plantas todas morrendo, perecendo isso não é o que eu quero que você aprenda no meu canal por isso que aqui não tem vídeo ensinando você a cultivar orquídea no carvão não tem vídeo ensinando você a plantar orquídea no carvão é feio, é horrível, não é agradável e não é o que as pessoas entendidas não é o que as pessoas que amam o que fazem, estão fazendo as pessoas que se preocupam com as orquídeas, além da floração plantam de uma maneira que a planta vai viver 5, 10, 15, 20 anos você já entrou num orquidário, ouviu alguém falando de uma coleção assim nossa dona Maria, essa orquídea a minha avó cultivava a minha mãe cultivou e agora eu cultivo você já ouviu uma história assim? ou alguém que fala bem assim olha, essa planta tem 30 anos foi do meu pai e ele amava e tá ali eu garanto pra você que essa orquídea não vai estar há 30 anos plantada no carvão garanto, assim, se tiver, você me manda uma foto lá no grupo Marcos Gênero Orquídeas no Facebook, que eu vou fazer questão de postar a foto lá deixar em evidência e dar um parabéns porque não vai ser assim essas invenções de modas acontecem de uma maneira que acontecem e vai embora eu acho que depois tem um prazo pra assumir sabe? é muito gratificante o seguinte plantar uma valqueriana como essa, por exemplo e eu passar anos aqui no canal te mostrando o crescimento e a floração dela que vai vir, ó, brotação aqui a floração que vai vir mas se eu te mostrar essa planta hoje falando olha, planta no carvão que vai ser linda e depois você nunca mais viu no meu canal eu mostrando essa planta e aí você acha que ela tá linda que ela tá maravilhosa mas eu nunca mais mostro até eu torcer pra isso sair da sua memória tá entendendo como é que é? é assim que funciona e depois eu venho pra você e falo olha, pra você ter planta linda você tem que comprar adubo tal que eu tô vendendo me chama no WhatsApp, me chama no direct, me chama aqui que eu vou te vender não é assim que funciona eu não tenho cara pra dormir depois com a consciência limpa tendo feito isso por isso que aqui no canal eu já há anos falo pra você quais são os adubos que eu uso como que eu uso e quando que eu uso e o que que realmente cada adubo vai fazer pras suas plantas lembrando sempre que milagre só tem um que faz Jesus Cristo mais ninguém então sabendo disso o que que você vai fazer? optar pelo simples optar pelo que todo mundo faz e tendo o mesmo sucesso de cultivo que todo mundo tem pode saber se o seu cultivo tá ruim se as suas plantas estão indo mal se tá morrendo planta é porque você em algum momento fez algo que você viu fulano fazer na internet em algum vídeo ou que alguém em uma exposição te falou uma maneira bombástica de crescer e desenvolver sua planta e deu errado tem muita coisa que você pode fazer pra dar fim nas suas orquídeas e isso você não aprende aqui no canal Marcos Gênero Orquídeas então guardando aqui agora observa mais uma vez eu volto pra conversar não tem nem pausa esse vídeo sem edição são muitas as orquídeas que eu tenho na minha coleção e que já mostrei muito aqui no canal Marcos Gênero Orquídeas no meu Instagram Marcos Gênero Orquídeas e quem me acompanha no Instagram e eu espero que você me acompanhe por lá porque tem muita dica de cultivo o tempo inteiro eu sempre coloco a caixinha de perguntas pra que as pessoas me perguntem alguma dúvida de cultivo ou referente a minha vida em particular e eu sempre respondo essas perguntas e aí surge sempre isso Marcos, ensina o plantio no carvão você usa? Marcos, por que você não planta? então hoje eu tirei o tempo aqui pra responder sobre isso num vídeo longo mas num vídeo completo sobre esse tema o principal de tudo isso é feio sabendo que é feio você parte pra ver o resto não é usado não é recomendado não é o mais correto que você possa fazer ah Marcos mas você está me ensinando a comprar substrato ao invés de usar o que eu já tenho não tem playlist aqui sobre substrato para orquídeas exatamente esse nome tem uns 30 vídeos e tem vídeo que eu te falo onde eu compro o substrato que eu uso qual substrato e também te ensino a fazer substrato sem gastar dinheiro olha que impressionante sabendo de tudo isso eu espero que você assim deixe o seu coração leve e entenda a minha opinião isso que eu expressei aqui agora é a minha opinião você pode discordar da minha opinião mas você não pode discordar de ver evidências como as que eu te mostrei procure sair talvez de uma bolha que você tenha se colocado ou que alguém te colocou sobre cultivo de orquídeas talvez você conheça alguém que já tem mais idade ou que tem pouca idade e que alguém influencie e diga que isso é bom isso é certo tem que ser assim senão vai dar errado se você tem oportunidade pegue essa pessoa pela mão mostre algum vídeo e realmente faça isso procure levar essa pessoa ou procure você mesmo que é contrário a tudo isso visitar um orquidário vai ver a produção vai ver como que acontece para você entender que desde a retirada de uma planta do frasco que é como o laboratório o laboratório entrega até o primeiro plantio olha só uma bandeja aqui com plantio de orquídeas sabe o que que tem aqui somente esfagno ó somente esfagno para essas plantinhas crescerem se desenvolverem e um dia ó e um dia essas plantas serem uma planta como essa que eu vou te mostrar linda agora ó como essa daqui olha o tamanho desse vegetal bonita né folhas lindas olha só a pigmentação bem escura que representa uma flor roxa dessa planta na minha coleção e agora ó aqui embaixo você pode ver isso ela está plantada em macadâmia triturada chips de coco triturado tem um pouco de esfagno para reter umidade e pensa nesse enraizamento bem evidente isso é produção isso é produção aonde é produzida uma orquídea assim é produzida mais de cinquenta cem duzentas trezentas plantas e elas crescem e se desenvolvem assim você já viu alguém cultivar um seedling de orquídea como esse que eu vou tirar daqui da bandeja agora por exemplo ó olha que raiz linda ó acabei de tirar você já viu alguém cultivar um seedling assim no carvão crescer desenvolver depois plantar num vaso maiorzinho depois no maior até chegar assim você não viu isso acontecer isso não é um processo de escalabilidade não é assim que acontece no meio orquidófilo e eu quero que você entenda isso aqui no nosso canal Marco de Neuroquídeas para que você leve esse conhecimento no seu coração que entenda e passe a cultivar melhor das suas plantas sua planta está bonita está se desenvolvendo não tem porque você mexer nela sua planta está com uma folha meio amarelada com fungo deixa esquece ela num tempo tudo aquilo que você usa para trazer qualquer bem que você ache necessário pode trazer um malefício você está apenas com a dor de cabeça mas se alguém te der um remédio que é para melhorar o corpo todo um fortificante e tudo mais provavelmente sua dor de cabeça vai passar mas você vai intoxicar um fígado um rim um pâncreas e não é o que você quer que aconteça você quer viver bem não é? menos é mais para tudo na sua vida exagero é um problema e funciona da mesma maneira com as orquídeas falei 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 e agora é o momento do vídeo em que eu te peço que se você chegou até aqui deixa para mim um comentário aqui embaixo com a sua opinião eu vou ler todos os comentários e quero te responder também se for uma pergunta posso contar com isso? deixa também o seu like que é muito importante aqui para o canal para o nosso desenvolvimento obrigado a todos que permanecem comigo nesse vídeo que ficou longo mas que todo mundo ama vídeo longo e pede tchau até o próximo vídeo se inscreva no canal fica bem até o próximo vídeo tchau